Quando se acabam as desculpas, começam os resultados. Quando se acabam as desculpas, começam os resultados. Essa é uma frase que eu tenho em um quadro, que eu tenho aqui no escritório. E hoje, hoje e ontem, eu vi na prática, realmente, como que essa frase é muito real. Muito real. E aí eu já quero te dizer uma coisa, olha. O que eu vou falar aqui nesse vídeo, para algumas pessoas, vai ser um pouco desconfortável. Vai ser um pouco desconfortável. Mas precisa ser. Precisa ser. Olha o que aconteceu. Ontem, eu estava gravando aqui um vídeo. Tanto que eu estou com a mesma roupa e tal. Não iria gravar esse vídeo. Foi somente pelo que aconteceu mesmo. Na hora que eu estava gravando o vídeo que foi postado aqui ontem, uma pessoa chamou aqui fora, da minha casa, oferecendo sacos de lixo. Falou que estava desempregado e ofereceu sacos de lixo. E nós fizemos compra de supermercado esses dias aqui na minha casa. Nós compramos, sei lá, 50 sacos de lixo. Então, a gente não estava precisando. Mas eu comprei, realmente, porque é algo que eu acredito. Eu acredito muito em ajudar quem está fazendo alguma coisa. E eu estava até conversando com a minha esposa aqui antes de gravar o vídeo. Não foi uma transação comercial, vamos dizer assim, entre aspas, muito vantajosa. Porque eu estava até perguntando ela aqui. A gente comprou lá o saco de lixo. Se não me engano, foram 50 sacos de lixo por 10 reais ou 8 reais, alguma coisa assim. E eu comprei aqui do rapaz 30, 25 ou 30 por 10 reais. Então, comercialmente, vamos falar assim, não foi interessante. E aconteceu algo similar com um rapaz ontem que me vendeu essa bala aqui. Ele estava vendendo cada bala por 2 reais, andando na rua e tal. E ele me abordou. Vendeu cada bala. Estava vendendo cada bala por 2 reais e 3 balas eram 5 reais. Então, eu falei, não, pode me dar as 3 aí. Eu nem, assim, a gente... Eu nem lembro qual foi a última vez que eu chupei essa bala aqui. Eu até chupei uma aqui para adoçar um pouquinho. Mas, enfim, não é muito boa, para ser sincero. Mas, qual que é o conceito aqui? Quem quer, dá um jeito. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Muitas pessoas, como a gente conversa aqui, né? Sobre dinheiro, sobre prosperidade financeira. Muitas pessoas falam assim, Fabrício, eu estou desempregado. Eu estou em uma situação muito ruim. Eu estou... O que eu faço? O que eu faço? E esse vídeo vai ser um vídeo resposta. Faça isso. Faça isso. Compre alguma coisa, venda alguma coisa. Compre alguma coisa, venda alguma coisa. Essa, eu acredito, tá? Eu acredito que não existe forma mais rápida de você ganhar dinheiro que não essa, sabe? Porque 5 reais, 10 reais, praticamente todo mundo tem. Se você oferecer isso, muitas pessoas vão comprar, sabe? Mesmo que não seja muito vantajoso, sabe? Porque, normalmente, quando a pessoa... Se a pessoa for inteligente ao vender, ela vai contar uma... Pequena história, pelo menos, sabe? Ela vai falar, olha... Desde que seja verdadeira. Olha, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou desempregado, né? E eu não quero pedir e tal. Então, eu estou vendendo isso daqui. Isso é um excelente argumento. E as duas pessoas que me venderam, usaram esse argumento. E eu comprei. E se mais 10 pessoas fizeram a mesma coisa, eu vou comprar também. Porque essa é a forma que eu acredito de ajudar. Mas, se você está na situação de precisar de dinheiro, faça isso. Faça isso. Água, paçoca, enfim, qualquer coisa. Olha, saco de lixo, eu nunca vi isso. Alguém sair de porta em porta vendendo saco de lixo. Isso nunca tinha acontecido. Mas, eu comprei. E, enfim, dezenas ou centenas de outras pessoas devem ter comprado também. E, olha, eu estava fazendo as contas aqui. Uma balinha dessa aqui, ela não custa mais, com certeza, do que 50 centavos. Em uma distribuidora, ela não custa mais do que 50 centavos. E ele vendeu, para mim, 3 balas por 5 reais. Certo? 3 por 5. Ou seja, ele gastou 1,50 e recebeu 5 reais. Vamos imaginar aqui que ele faça apenas, apenas 20 vendas como essa por dia. Eu acredito que ele deve fazer muito mais. Mas, se ele fizer 20 vendas como essa que ele fez para mim por dia, ele fatura 100 reais. E ele gastou 30 reais. Certo? Acho que é isso mesmo. Ele faturou 100 reais e gastou 30 reais. Ou seja, ele ficou com 70 reais de lucro em um dia. Se ele trabalhar de segunda a sábado, isso vai dar 420 reais. Ou seja, vai dar 1.600, 1.700, 1.700 reais por mês. Fazendo isso. Vendendo bala. Então, esse vídeo é realmente um vídeo resposta para muitas pessoas que me pedem uma... Fabrício, eu preciso de uma solução imediata para uma questão financeira. Isso aqui. Isso aqui. A gente conversa aqui sobre consciência, sobre mentalidade. Mas, normalmente, como eu falo isso, deixo isso muito claro, mudar a mentalidade leva um tempo. Leva um tempo. E se você precisa de algo imediato, você não precisa de mudar a mentalidade necessariamente de sentir que é próximo. Mas se você precisa ter a disposição de fazer o que essas pessoas fizeram. Tá certo? Esse aqui foi um vídeo sem pensar muito. Realmente, foi 2 de 10 minutos depois que aconteceu isso. Mas eu senti a necessidade de falar isso, porque muitas pessoas me perguntam grave isso na sua mente. Quando se acabam as desculpas, começam os resultados. Quando se acabam as desculpas, começam os resultados. Então, analise. Analise aí profundamente você e vê se você estiver numa situação assim. O que está faltando para você? Será que está faltando realmente a um emprego? Ou está faltando a disposição de fazer algo parecido? Enquanto essa resposta pode te ajudar a realmente resolver o seu problema. Se esse for o seu caso. Tá certo? Fez sentido isso aqui? Deixa aqui um comentário. Se fez sentido, dá um like. E se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Um abraço e até a próxima.